Um homem estava em um acampamento quando testemunhou eventos estranhos e mais tarde se descobriu uma abdução. Hoje vamos falar sobre o caso Claudio Pasten. Esse roteiro é baseado em artigos sobre o mesmo assunto. Desde já pedimos o seu like e uma interação com o nosso conteúdo. Pode ser dizendo se já conhecia a história, um detalhe que eu acabar não comentando ou até sugerindo um novo tema para trazermos ao canal. Todas as sugestões são consideradas para um futuro vídeo. Lembrando que tentamos todas as sextas-feiras trazer um novo caso de ufologia ao canal. Se você quiser ajudar de uma outra forma, você pode se tornar um membro. No nível perito, é quando seu nome aparece no vídeo durante algum momento e você tem acesso antecipado ao conteúdo. E existe uma outra ferramenta, que é a Valeu, onde você escolhe o valor e colabora com o canal quantas vezes quiser. Juan Claudio Pastentoro, conhecido como Claudio, era um técnico em informática que trabalhava para a Companhia de Eletricidade do Chile. Ele era casado, tem três filhas e é conhecido por ser muito gentil, tranquilo, educado. De modo geral, ele tem uma vida normal e tranquila. O Claudio, ele era um homem espiritualista, já que desde criança ele frequentava retiros espirituais de uma comunidade com a qual seus pais faziam parte. Esses retiros eram realizados em áreas montanhosas, em meio à natureza, onde seus familiares faziam cultos, realizavam rituais e diziam receber informações de guias espirituais que faziam associação do autoconhecimento com a natureza. Por isso, eventualmente, o Claudio procurava acampar em meio à mata, onde ele se isolava para fazer as suas práticas religiosas e se conectar com a natureza. Quando foi em 16 de maio de 1997, o Claudio, na época com 31 anos, viajou sozinho para um lugar chamado Monumento Natural El Moraro, situado nas dependências da cidade de Banhos Morales, em Cajón del Maipo, uma região ao sudeste da área metropolitana de Santiago, no Chile. Sobre essa cidade, Banhos Morales, ela está situada a 1.800 metros acima do nível do mar. É uma cidade turística, muito procurada por conta das suas fontes termais. E é também a porta de entrada para o Monumento Natural El Morado, considerado uma área de preservação a mais visitada de todo o país. De acordo com a última divulgação, que é de 2013, a cidade tinha cerca de 40 mil habitantes. Sobre esse Monumento Natural El Morado, ele é uma área de preservação ambiental protegida, com uma área de mais de 3 mil hectares, sendo muito reconhecido por suas paisagens exuberantes, em meio às montanhas, cobertas de gelo e neve no inverno, e no verão se torna um local cheio de vida selvagem, com águas cristalinas, a grama muito verde, o que faz com que anualmente o local receba milhares de turistas que buscam lugares tranquilos para acampamento. No caso, o Claudio, ele foi até o local para poder ter um lugar tranquilo, para se conectar com seus guias espirituais. E nesse dia, outras pessoas estavam acampadas nesse mesmo local. Ele montou então a sua barraca a poucos metros do acampamento de dois homens, que se apresentaram como Johannes e Johansen, e informaram que vieram de Wilburg, na Alemanha. Por volta das 22h30, 23h, o Claudio disse que observava as estrelas, quando ele notou um par de luzes, como orbes, que eram amarelas, e se aproximavam rapidamente do Monte El Amarelo. Ao perceber que aquilo era algo diferente, ele gritou para chamar a atenção dos outros visitantes que estavam acampados, mas todos já estavam dormindo, e estranhamente ninguém acordou. As luzes pareciam brincar ou dançar no ar, desceram até um lago que estava bem à frente do Claudio, e elas mergulharam, passaram no fundo, clareando todo o leito do lago, e ele pôde ver até mesmo as rochas e as algas, conforme as luzes se moviam. Em dado momento, essas duas esferas se uniram em uma única esfera luminosa, mas com o formato e o tamanho de uma bola de rugby, que é algo também como uma bola de futebol americano. Metade ficou submersa e a outra metade para fora, lançando um raio de luz que se ampliou aos poucos, dando origem a duas entidades luminosas, muito semelhantes a humanos, mas muito mais altos. O primeiro ser tinha cerca de 3 metros de altura, e o outro 2 metros e meio. Eles se apresentavam como Irenco e Tarsis. Embora na época o Claudio não entendesse o que ele estava vendo, anos mais tarde, ele descreveu que aquilo era semelhante a um holograma, uma projeção de holograma. Então pode ser que esse tamanho dos seres não era fiel, e sim uma imagem que talvez estivesse aumentada. Depois de se apresentar às criaturas, tudo ficou escuro e ele perdeu a consciência. Ele acordou só no dia seguinte, deitado sobre uma grande pedra e alguns metros do acampamento, sem se lembrar do que tinha acontecido. Quando ele retornou para casa, ele comentou sobre o que ele tinha testemunhado, e logo a sua história chamou a atenção de alguns programas de TV local, e inclusive um programa de rádio chamado Mundo Espacial, que chegou a comentar sobre esse estranho avistamento do Claudio. Foi através dessa transmissão de rádio, que um ufólogo chamado Rodrigo Fuenzalida Herrera teve conhecimento dessa história e se interessou. O Rodrigo foi atrás do Claudio para entrevistá-lo, o Claudio contou toda a sua história detalhadamente, e o ufólogo percebeu que o caso do Claudio parecia um contato imediato de terceiro grau com um lapso temporal. E esse tempo perdido sugeria aí uma abdução, pois era algo comum entre outras vítimas desse tipo de contato. Então foi sugerido para ele que ele fosse submetido a sessão de hipnose para tentar recordar o que viveu nesse período. Com o envolvimento do ufólogo, o caso do Claudio ganhou mais repercussão, e uma empresa chamada Nova Imagem, uma empresa de filmes, decidiu entrar nessa investigação e registrar tudo, toda essa pesquisa, transformando-a em um documentário. O Claudio foi levado até um hipnoterapeuta, um homem chamado Cristóbal Schilling, psicólogo, diretor do Centro de Hipnose Clínicas do Chile. E o Claudio foi então hipnotizado, passou por uma regressão, caindo em um sono profundo, e o hipnólogo começou a fazer perguntas sobre o dia do contato, e as sessões eram registradas em vídeo. O Claudio começou a contar sobre como tudo começou naquela noite, com um avistamento estranho dos dois orbes, de como eles se movimentavam de maneira diferente, da parte de terem entrado no lago, e se transformado em um único objeto, depois ele contou sobre os dois seres, o que confirmou a mesma história que ele já tinha contado antes. O Claudio então detalhou a aparência daqueles dois seres, dizendo que eles eram muito grandes, com cabelos longos e claros, olhos brilhantes, bonitos, e usavam túnicas brancas. Depois disso, ele teria sido levado para algum lugar, onde ele se viu deitado, flutuando em um ambiente estranho, que ele não conseguia distinguir, se tinha ou não parede, se tinha ou não chão, teto, de maneira que ele não sabia nem o mesmo dizer, o tamanho daquele lugar. Em seguida, ele sentiu seu corpo ser elevado, sendo carregado pelos dois seres, onde ele pôde ver o céu, e ainda flutuando, ele foi levado para um caminho dourado, que o levou a uma cidade com construções transparentes, que ele descreveu como semelhante a uma cidade de cristal, e que esse lugar, era o lugar mais lindo que ele já tinha visto. Lá, moravam outros seres, de aparência parecida com humanos na terra, só que eles tinham uma espécie de uma aura reluzente, e eram maiores. O Cloud percebeu que aqueles seres podiam captar pensamentos entre si, e se comunicar sem falar, por telepatia, inclusive com ele. Ele entendeu que aqueles seres eram evoluídos, mais do que os humanos na terra, e que através do compartilhamento de pensamentos, eles podiam saber a intenção real, de todos com quem interagiam, e somente quem tivesse boas intenções, permaneciam juntos naquele lugar, se tornando uma fraternidade, e algo como todos eram leais uns aos outros. Porém, o Cloud não explicou o que acontecia, com seres que não se enquadravam nesse padrão, ou que apresentavam pensamentos ruins. Durante a sessão, o Cloud falou em uma linguagem estranha, desconhecida e desconexa, e o Cristóbal perguntou sobre o que ele estava falando, e pediu para ele traduzir essa frase estranha. E o Cloud respondeu que estava conversando com o Irenko, e que ele tinha falado que os humanos não sabiam cuidar da terra, e desrespeitaram o principal, a vida. Para a surpresa de todos, no meio da hipnose, o Cloud passou a canalizar o Irenko, como se tivesse sido possuído por ele, e o Cristóbal passou a interrogar supostamente esse ser. O Irenko dizia que eles eram conhecedores da terra há muitos anos, e que eles eram conhecidos como os anjos do Senhor. Essa entidade falava com uma linguagem desconhecida, que foi chamada de Corania, e às vezes ele traduzia essas frases para que o Cristóbal entendesse. Sem acordar, e ainda em transe, Cloud foi ordenado pelo Cristóbal a escrever algumas frases naquele idioma, e assim ele o fez, e ele desenhou símbolos estranhos que supostamente correspondiam à palavra fé, naquela língua diferente. O Irenko afirmou que a presença da sua civilização na terra tinha sido já registrada antes, na Bíblia, no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, inclusive dizendo em que ponto específico, no capítulo 6, versículo 3 e 4. Nesse livro de Gênesis, e nesse capítulo e versículos, temos o seguinte texto, na maioria das traduções da Bíblia. Abre aspas para o versículo 3. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão cento e vinte anos. Fecha aspas. Já o versículo 4 diz, abre aspas, naqueles dias havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e delas tiveram filhos. Esses foram os valentes homens de renome na Antiguidade. Fecha aspas. Esses versículos descrevem, então, uma situação antes do dilúvio, quando supostamente Deus decide limitar a longevidade humana, devido a corrupção moral crescente. O texto menciona ainda os gigantes, chamados Néflin, e uma misteriosa união entre filhos de Deus e filhas dos homens, que teria resultado no nascimento de uma linhagem de homens poderosos gerando muitas interpretações teológicas e discussões sobre o significado desse trecho. Ao longo da sessão, o Cláudio também manifestou outras personalidades, entidades, por intermédio dele, além do Irenko, que se identificaram como Tarsis, Ívio, Dronka, Dorca, Orcoave e Morcave. Porém, entre todos, o Irenko era o que mais se comunicava, e, às vezes, ele falava em enigmas, que precisavam ser decifrados. Para provar a sua existência, através do Cláudio, os seres marcaram um encontro, dizendo que em 33 dias, durante a noite, eles apareceriam no céu, e estariam esperando para um novo contato. Depois disso, o hipnoterapeuta Cristobal encerrou a regressão, acordou o Cláudio, que alegou não se lembrar nada do que ele tinha dito durante esse tempo todo. Nos dias seguintes, ele foi submetido a vários tipos de exames e testes clínicos, psicológicos, psiquiátricos, e eles confirmaram que ele não tinha nenhum tipo de problema ou patologia intelectual, e que ele estava, de fato, convencido que teve uma experiência real. A fita com a gravação da sua sessão, onde o Cláudio falava com essa linguagem diferente, e também o papel onde ele teria escrito com caracteres desconhecidos, tudo foi enviado para o Centro de Estudos Judaicos da Universidade do Chile, e para o linguista Gilberto Sanches. Todos concluíram que o idioma não correspondia a nenhuma língua conhecida. Os investigadores ufólogos tentaram convencer o Cláudio a fazer uma nova sessão de hipnose, para tentar encontrar mais informações e esclarecer alguns pontos, mas o Cláudio se negou, dizendo que tinha recebido instruções do Irenko, para que ele não falasse nada além daquilo, e que todos deveriam aguardar os 33 dias, para que eles aparecessem outra vez. Para o hipnoterapeuta, era a primeira vez que ele lidava com um caso tão complexo como aquele, então ele contou com a ajuda de um psicólogo, Gonzalo Pérez, da Universidade do Chile, e também enviou as fitas gravadas para um médico, o Dr. John Mack, que também era professor de psiquiatria na Universidade de Harvard. Ambos estavam convencidos de que o Cláudio não estava mentindo, ou que pelo menos ele dizia as coisas que ele realmente acreditava serem verdade. Depois de 33 dias, o investigador ufólogo Rodrigo Herrera, acompanhado de uma equipe de filmagem, foram até o Monumento Natural El Morado, onde montaram um acampamento no exato local onde os seres haviam marcado o encontro, que também era o mesmo lugar onde o Cláudio teve o seu primeiro contato. Entre as 21h30 e 22h, Cláudio e o produtor da equipe de TV Newsbram afirmaram terem visto luzes que se moviam de maneira incomum, e nesse momento, por algum motivo misterioso, nenhuma câmera conseguiu registrar o que estava acontecendo. Durante todo o restante da noite, houve uma longa vigília, porém, nada mais foi testemunhado, trazendo ainda mais dúvida sobre o que tinha acontecido. Em uma tentativa de elucidar e concluir o caso, o Cláudio então aceitou fazer mais uma sessão de hipnose depois disso, que também foi conduzida pelo Cristóbal e registrada em vídeo. Nessa sessão, ele voltou a falar uma língua desconhecida e ao mesmo tempo parecia traduzir as suas frases. O Cláudio revelou que, naquela ocasião, por volta das 18h30, enquanto foi buscar água no lago, ele teria se encontrado com Irenque e Tarsis, a margem do lago. E eles afirmaram que eles sabiam que uma equipe tentaria filmá-los e, por isso, não apareceram para todos. O Cláudio também afirmou que aquelas luzes que ele e o produtor de TV viram eram os seres indo embora já. Ao fim do caso, o Cristóbal, hipnoterapeuta, afirmou que acreditava no caso do Cláudio em partes. Disse que ele poderia ter visto algo real no início quanto às luzes no parque, mas que o cérebro dele poderia ter gerado as outras informações de maneira tão real que o próprio Cláudio acreditava que teve o encontro com seres de outro planeta. Por outro lado, os ufólogos acreditam que o Cláudio possa, de fato, ter feito contato com seres de outro planeta e que esse contato teria sido em outra dimensão, em outro plano, como um contato astral ou espiritual, situações já relatadas por outras pessoas. Até as últimas informações das fontes, o Cláudio decidiu se mudar por uma comunidade que ele mesmo criou nas elevações das cordilheiras dos Andes e, com o passar dos anos, ele continuou a canalizar, supostamente, receber mensagens dos seres. E as testemunhas afirmam que quando incorporado por esse ser, o Cláudio muda suas feições e sofre alterações na voz, que muda completamente. Ele chegou a dar várias entrevistas a programas de TV e rádio com as mensagens do Irenko sobre a chegada do fim dos tempos. E também afirmou que o ser é o seu guia espiritual. Ele passou também a dar palestras sobre ensinamentos que recebe do Irenko, misturadas com mensagens bíblicas e conseguiu juntar vários seguidores. Publicou três livros, o mais famoso é Irenko e a Cidade de Cristal e mantém também um canal no YouTube, onde ele publica vídeos com as suas mensagens supostamente recebidas dos extraterrestres. Muitos que conhecem o Cláudio pessoalmente ou que se aprofundaram na sua história dizem que esse contato que ele teve com seres é real, pois ele é um homem gentil, de coração puro e, além disso, ele nunca cobrou para dar nenhuma entrevista ou palestra, além de não ter feito nenhum grande ganho com a sua história. Até hoje, a experiência relatada por Cláudio é a mais discutida dos últimos anos no seu país. Os seus avistamentos, contatos e a suposta abdução ainda intrigam boa parte dos ufólogos. Obrigado por assistir até aqui. Por enquanto é só e até mais.